Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui para a TV Alviverde, já ajuda a gente, só arrumar a câmera aqui, já ajuda a gente, já deixa o seu like, ativa o sino, se inscreve no canal, o YouTube não está recomendando nossos vídeos, então vou falar para você aí, curtir os vídeos, comentar, ativar as notificações para você receber sempre vídeos da TV Alviverde, beleza? O YouTube encrespou com a gente aí, faz um tempo aí, não está recomendando nossos vídeos, nossos reacts, nossas lives, então dá essa força para a gente aí, beleza? Bom, vou passar um vídeo aqui hoje para vocês do canal do Amaury Nunes, onde ele entrevistou o Davidson, e o Davidson contou uma história, uma passagem muito interessante aí, no gol da Libertadores, ele falou que ia tocar a bola, ele falou que ia tocar a bola em vez de ir para dentro e bater para o gol, ele ia tocar a bola, imagina se ele fizesse isso, porque eu me lembro no lance, não tinha nem ninguém do lado dele, assim, para bater para o gol, que eu me lembro agora, assim, não tinha ninguém, ele ia tocar para quem essa bola? Ainda bem que ele não fez isso, bom, vamos ver o que ele falou aí, bora assistir o que ele falou nessa entrevista aí. O time tem que vencer, às vezes você tem que se sacrificar. Você percebeu que antes dele fazer o gol da Libertadores, ele olhou para o lado para ver se estava vindo alguém? Ele ia passar a bola. Ele ia, se tivesse alguém, ele ia, se tivesse alguém ali, né? Ele roubou a bola, foi direitinho, ficou olhando, esperando alguém, já essa oportunidade, falou assim, ó, Deus falou assim, é esse aqui que vai fazer o gol, é você. É verdade, eu olhei para o lado assim, eu pensei que o Wesley estava perto, só que tem o Rodrigo Caio ainda, o Rodrigo Caio e o Wesley, entendeu? Eu dei uma olhadinha, só que falei, mano, é a bola, mas esquece. Sou eu. Sou eu, papai, tu só apontou o Demonstante, a estrela vai brilhar, hein? Aí foi, aí eu gol. Eu sou amiga dos outros jogadores, mas corta essa parte, brincando. Eu falava para ele, falei, chuta você para o gol, chuta, eu falava para ele, para de passar, eu falava para ele, para de passar. Ele, não, mas o Breninho estava ali, o Rony estava ali, eu falei, Deus, chuta você para o gol, você estava sozinho. Isso que ela falou, ela é amiga minha, ela falou que tem amigo, tem sim, o Breninho, o Rony, o Dudu, são amigos sim, Jorge, são amigos sim. É que joga ali perto junto com ele, dele olhar para o lado, será que o Breninho e o Dudu está ali, ele vai. Ué, também, Danilo. Tem algumas perguntas, ó, que o pessoal manda. É, rapaziada, o Deverson aí, imagina se ele tocasse essa bola aí, meu Deus do céu, o Deverson, graças a Deus você não tocou, graças a Deus ela ainda triscou ali, né? No goleiro do Flamengo, mas graças a Deus essa bola entrou e a gente foi campeão. Deixa seu like aí, ativa o sino, se inscreve no canal para receber todos os vídeos da TV Alvinverde, beleza? Grande abraço para todo mundo, valeu!